E o mais interessante é que a gente precisa conhecer essas pessoas que vêm ao show, a gente quer saber quem são, como que estão achando, como estão se sentindo, isso que é legal. Tudo bem? Tudo bem, qual que é o seu nome? Márcia. Márcia. Aqui, Márcia, tá bom aqui, tudo bem com você? O que foi, Márcia? O que aconteceu, Márcia? Tá bom aqui, tudo bem, eu quero conhecer você. Dá a mão pra ele. Mas é com você, Márcia. Tá ruim assim, Márcia? Não. Nossa. O que que é? É CC? Difícil. O quê? Tá difícil. Mas o que que é que tá, qual que é o cheiro? O que que é sensação? Que horror. É cocô? É cocô? Deixa eu ver. Olha aqui se eu pisei. Vê se eu pisei, Márcia. Olha aqui. É CC, Márcia. O que que é? Tá ruim assim? Hã? Bosta e tá lá. Bosta? Eu te disse. Seu cabelo é tão bonito que é garniê. Tá bom, Márcia, eu não vou mais. Tá bom, não vou gostar mais. Tá bom. Você veio com quem, Márcia? Com meu marido? Ah, seu marido? Esse perfume não é bom, Márcia? Não. É o mesmo que seu marido usa? Nunca. A gente já conversa, tá bom, Márcia? A gente já conversa. Deixa eu falar com ela aqui. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Nina. Nina. Tá tão ruim assim, Nina? Eu não tô sentindo. É, olha lá, a Nina não tá sentindo, Márcia. Senta aqui. Cuidado aqui, Márcia. Vai um pouquinho mais. Eu tô falando com... Hã? Tô falando com a Nina aqui. Tá horrível. Tô falando aqui. Mas vai um pouquinho pra frente aqui, ó. Você senta direito aqui. Não, não, tá, tá. Senta direito, senão você vai cair. Eu vou, vai aí. Senta direitinho agora aqui. Senta aqui, Márcia. Senta direito aí. Nina, né? Isso. Com quem, Nina? Com meu namorado e minha amiga. Ah, cadê o pessoal da Nina? Cadê? Aqui, namorada ali. Amiga que também subiu. Sensação boa, né? É. Vou te perguntar, sabe quais são os dias da semana? Sei. Sabe? Então fala pra gente quais são. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Hã? Não, pera. Vai, vai lá. Vai com fé. Segunda, terça, quarta, quinta. Não é sábado e domingo. Tem um. Hã? Tem um ainda. Tá certo? Acho que não. Ela deve saber qual que é. Qual que é? Qual que é o seu nome? Natália. Natália. Ela tá... O que que tá acontecendo com ela, Natália? Você veio com quem, Natália? Com o meu marido, com meus cunhados e meu irmão. A galera ali... O que que tá enrolado aqui, né? Fala. Você sabe os dias da semana, não sabe? Sei. Melhor que ela até, né? Sim. Claro. Fala pra gente. Fala pra ela, então. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Viu? Viu? Você não lembra. Você não lembra. Tá vendo? Qual que são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, não. É. Tudo bom. Seu nome? Fábio. Fábio. Cara, prazer. Primeira vez no show? Primeira vez. Tá gostando? Tô. Oi? Tá cheiroso. É bom, né? É gostoso esse show. Você já tinha vindo antes? Primeira vez, né? Você veio com quem aqui? Com a minha esposa. Com a sua esposa. Cadê a esposa dele? Ah, legal. Depois você comprar esse perfume, só toma cuidado pra sair na rua, que o pessoal fica perguntando. É bom mesmo. Vai ficar com ciúmes. Mas é bom, né? Obrigado, cara. Valeu por ter vindo. Você me fala. Eu te conto, tá? E ele fica assim, encostou, ele fica. Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. Valeu. Obrigado. Tudo bem? Sim. Seu nome? Sim. Ah, sim. Você veio com quem? Sim. Ah, agora fodeu. Ferrou. Quem veio com ela? Quem? Levanta a mão. Quem veio com ela? Ah. Você é o que dela? Amigo. Legal. Então tá bom. Você veio com ele? Sim. Legal. Meu cheiro é bom, né? Sim. Tá vendo? Ela confirmou. É bom mesmo. É amigo, né? Tá gostando do show? Sim. Legal. Quer voltar lá pro seu lugar? Sim. Sim. Entendi nada. Seu amigo, ele é chato? Sim. Sim. Você não gosta dele, né? É verdade, né? Sim. Obrigado por ter vindo, viu? Daqui a pouco a gente conversa. Tudo bem? Não. Seu nome, qual que é? Não. Não. Caramba. É, ficou estranho. Quem veio com ela aqui? Ô, não. Prazer. Você é dela? Esposo, né? Você gosta dele? Não. Não. Você é casada? Não. Não. Vai continuar casada? Não. Não. Legal. Você acha que ela tem que continuar com ele? Sim. Tá vendo? Viu? É legal. Você ler aqui, né? Você viu, né? Obrigado por ter vindo, viu? Você quer voltar lá pro seu lugar? Não. Quer ficar aqui, então? Não. Não é de porra nenhuma. Tá gostando do show, pelo menos? Não. Não é uma merda esse show. Sabia disso. É. Oi? De novo? Não. Minha bunda. Não. Troca de lugar com ela aqui, só pra não ter problema, vai. Não. É complicado, né? Palhaçada isso aí, né? Lógico. Você vem num show pra se divertir, ficam beliscando? Complicada, viu? Só ela que se divertiu. Mas eu já troquei de lugar pra não ter problema, tá? Sentiu alguma coisa, moça? Oi? Sentiu algo? Não. Não. Tá bom. Sentiu alguma coisa? Foi ali, ó. Ali. Foi você, né? Você que falou que beliscou ela? Não. Complicado isso aí, né? Não pode. Falta de respeito, viu? É. É, problema. Peraí, peraí, gente. Você beliscou ela? Sim. Mas pelo menos assumiu, né? Foi bonito da parte dela ter assumido, né? Vou beliscar ela. Não, não pode revidar, porque... Você gosta de beliscar os outros? Sim. Costuma sair na rua beliscando? Sim. Legal. Você acha isso legal? Não. Tá vendo? É pra se pensar. Olha só que legal. Ó, eu trouxe aqui, gente, ó. Um pó. Chamado pó hipnótico, ó. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. imediatamente. É gostoso, né? Não. Bom, né? Eu quero saber desse perfume. Não, não. É o perfume. Pode gostar. Olha só. Gostoso, né? Não. Você viu o que aconteceu com ela? Puta palhaçada. Ó, eu falo, gente. Eu odeio esse negócio. É muita falta de respeito, né? Pessoal belisca do nada. Nem me conhece. Então. Isso. É isso. É isso. É isso que aconteceu. O que é isso? Oi, Márcia. O que foi, Márcia? Tá ruim assim, Márcia? Hã? Podre. O quê? Acho que você tá podre. Podre? Márcia, vou te dar uma opção. Então, você pode ficar aqui comigo conversando. Ou você pode dormir, o que você prefere? Dormir! Mas, Márcia, eu não consigo fazer isso com você. Abre a sua mão, Márcia. Abre a mão, abre a mão. Vai, abre a mão. Ó, aqui, ó, vou jogar o pó. Cheio de pó na sua mão, Márcia. Olhos abertos, Márcia, porque o pó tá na sua mão. Olhos abertos, Márcia. O pó tá na sua mão. Olhos abertos, o pó tá na sua mão. Tá aqui, ó. O pó tá aqui, ó. Se você quiser dormir, você joga no seu rosto que você dorme. Senão, a gente fica conversando aqui. O que você prefere? Então, vai. Então, joga. Ou você joga, você fica aqui comigo. O que você prefere? Então... Uma salva de palmas pra eles! Aplausos! 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 Aplausos!